Começa aqui mais um papo de menina coisa de mulher E hoje eu tenho uma super convidada Que é a Helena Tanu Gente, ela é mãe, ela é esposa Ela é escritora, ela é conferencista E diz na biografia dela que ela é uma mulher comum Eu não acredito muito Que acredita num Deus extraordinário Eu sou uma mulher comum Helena, eu acho que Deus ficou com a chave E a mais assim, não sei como Mas a gente é comum, né Helena Mas, assim, eu acho que isso é muito especial Por que, na minha opinião? Helena tem uma coragem que pouca gente tem De LOL Ai, gente, ela fala tudo de verdade Ela, né Helena, você confronta as pessoas Mas por um bem Pra que elas sejam, né, assim Moldadas, lapidadas Sim, e pra fazer uma auto-reflexão Porque eu acho que toda mudança É gerada na grande pergunta Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, né Então, de repente, o que pode parecer Desconfortável, na verdade Vai produzir uma mudança pro bem É verdade Uma mudança boa Tem uma pregação dela, gente Que eu, sinceramente, fui muito tolcada com ela Você nem deve imaginar Que é a que você fala do vaso de barro Tem anos Nas mãos do Leite Isso E aí ela pega, gente Começa a falar Como que você corta o barro e pica E tira as pedrinhas E vai doendo E eu acho que Helena Ela foi colocada no mundo Pra tirar muita pedrinha de muita gente O que o pessoal não sabe É que à medida que eu vou tirando pedrinha dos outros Eu vou tirando pedrinha de mim também Porque o meu ouvido é o mais perto da minha boca, Lu É verdade Então, assim, cada palavra que sai da minha boca Eu vou ser testada nela Eu acho que a gente fala muitas coisas que a gente já viveu, né Ou então tá vivendo Ou então tá vivendo Com certeza O meu chamado, essencialmente, nasceu disso Nasceu da minha própria dor E da transformação dessa dor em triunfo Então é muito comum eu falar das coisas que eu tô vivendo Das coisas que eu tô experimentando em Deus Então agora que você conheceu a vinheta Vinheta, você, você, vinheta Agora que você já conheceu a Helena Roda a vinheta O programa de hoje, Helena O tema é relacionamento E a gente abriu o meu Snapchat Que é arroba Luciana Aloni Pra quem não segue Pra mandar um monte de perguntas pra vocês Pra você, né E foram selecionadas algumas delas E eu vou começar e a gente vai ter um papo Ai, meu Deus Vamos lá Tchan, 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 tchan O que você queria perguntar pra Helena? Ai, Jesus Ai, Jesus Vamos lá Helena, existe pessoa certa pra casar? Existe? Claro que existe Eu acho que você tem que ter uma série de coisas Que você busca numa pessoa, né Não é Tem que ser aquela pessoa idealizada Não Porque ninguém é perfeito Inclusive nós não somos perfeitas Mas tem que ter aquela pessoa que encaixa Encaixa com o seu padrão de vida Com as suas ideias Com aquilo que você acredita Com seus sonhos, né? E é claro É muito difícil encaixar 100% Mas tem coisas que são inegociáveis Você acha que vale a pena? Que eu já ouvi falar Da gente fazer uma listinha Ai você fala assim Ai, eu quero que o cara tenha isso Ou seja aquilo Você acha que vale a pena fazer essa listinha? Isso é real? Não, eu acho que vale a pena Eu conheço testemunhos de pessoas Que isso funcionou muito bem Mas eu acho que a gente não deve ficar preso à lista Por exemplo, às vezes o cara cumpre 80% da lista E você fala Não, mas não cumpriu 100% da lista Entendeu? Ai eu acho que também não Eu acho que eu não posso ficar preso ao meu 1,80m de pura beleza É, você não pode ficar Agora, por exemplo, você não pode ficar preso a 1,80m de pura beleza Mas você também não pode passar completamente por cima dessa questão Porque tem coisas que são importantes pra você A beleza ela se vai Mas você tem que sentir atração, sim A pessoa que pensa assim Não, entendeu? Eu vou casar com o amor feinho Tudo bem, tem o amor feinho de Adélia Prado Uma escritora que escreveu sobre isso Eu quero um amor feinho É muito legal o texto Mas você tem que sentir a pessoa ser interessante pra você Ela te atrair de alguma forma Porque senão não vai rolar, né? É verdade A atração é muito importante, né? Também Lógico que tem outras coisas que a gente tem que colocar na lista É, a lista não pode ser uma prioridade Porque o lado de fora vai mudar O lado de fora passa por mudanças Passa pelo envelhecimento, né? Eu, por exemplo, ampliei já o patrimônio do meu marido em 20kg Quando a gente se casou Eu tinha uma cinturinha Esses dias, Lu, achei o meu vestido de noivo O desenho do meu vestido de noivo Com as minhas medidas Eu quase entrei em depressão Ai, Lu Mas eu pensei assim, não A gente envelhece A beleza muda A gente não pode pirar também por causa disso Isso é verdade Mas, é que Falar que não tem importância nenhuma É, não tem como Não é assim Você tem que sentir Às vezes você não acha a pessoa uma pessoa deslumbrante Mas é uma pessoa que te atrai É uma pessoa que você quer estar junto Uma pessoa que você quer dar um beijo Você quer abraçar Olha, então tem que ter isso sim Então, tá bom, vamos lá Helena, uma coisa muito polêmica Mas todo jovem quer saber Você é a favor da corte? O que você acha disso? Olha, Lu Eu respeito muito a galera que defende a corte E conheço também exemplos bem sucedidos de corte Mas eu acho no nosso tempo isso muito arriscado Só um minuto Pra quem não sabe o que é corte Corte é namoro sem beijo E alguns até sem abraço, né? É, só pegando na mão Isso Então, eu acho muito arriscado Eu não acho que você tem que se atracar com outra pessoa Pra saber qual é Também não defendo isso Eu defendo o namoro santo Eu defendo o namoro santo Mas eu posso ter um namoro em santidade Beijando a pessoa Abraçando a pessoa A gente sabe quando passa do limite Quando aquele beijo vira um beijo Quando aquele abraço vira um abraço Aí você tem que saber medir Aquilo que vai te tirar de uma vida de um namoro santo E vai te deixar abrasado Agora eu também sou contra a total abstinência Porque eu também já conheci alguns problemas Que vieram decorrentes disso Então isso liga um pouco ao que a gente está conversando E às perguntas que eles mandaram Qual que é a sua opinião, então Sobre esses namoros com tanto beijo e abraço? Eu acho que também não é hora de tanto beijo e abraço É moderação É o equilíbrio Porque o namoro Essencialmente Pra que serve o namoro? Pra vocês ficarem mais perto Pra vocês se conhecerem Pra as famílias se conhecerem Pra você ver se vocês têm ideias em comum Sonhos em comum Se a vontade de ficar junto Aumenta Entendeu? E gastar tempo nisso Discutindo valores Curtindo a amizade Nutrindo a amizade Porque eu vou te falar Eu estou com 20 Esse ano eu faço 26 anos de casar E o João é meu melhor amigo Meu melhor amigo Quem fala que não pode namorar com um amigo Eu acho muito errado Está se dando muito mal Porque eu falo assim Primeiro que o amigo é a melhor pessoa E eu falo Ninguém casa com um inimigo não Exatamente Entendeu? Então geralmente quem fala isso Fala muito por causa da química Da atração Não sei o que Entendeu? E eu acho que é muito importante Eu acho que o namoro é essa fase De você aprofundar a amizade Ganhar um confidente Ganhar alguém que conhece a sua vida De um jeito que os outros rapazes não conhecem A sua família Entra na sua casa Frequenta Vai nos mesmos lugares que você Entendeu? Intelectualmente Espiritualmente O que vocês tem em comum Entendeu? E aí a partir disso Rola A vontade de ficar junto Aumenta? Aumenta A gente está se encaixando A gente está se encaixando Naturalmente a vontade de beijar e abraçar Aumenta também E a gente tem que puxar o freio de mão Se a gente quer realmente ter um amor santo A gente tem que se segurar A gente tem que se segurar Eu conheço um casal por exemplo Que eles se beijavam e se abraçavam Mas eles viram que o negócio estava ficando muito quente Então eles fizeram um jejum de beijo Gente E eles falaram A gente vai estar junto e tudo Mas a gente não vai beijar na boca Porque o negócio está pegando do nosso lado É ter um bom senso De saber a hora que o negócio está meio que saindo do trilho Sim Tá, então Quando um cara já está interessado na menina A menina já está interessada com o cara Como saber qual é a hora certa De começar a namorar? Os caras Eles têm essa coisa na igreja hoje De estamos orando Primeiro eu quero saber Se é a favor do estamos orando E como saber qual é a hora certa De pedir na boca? Eu sou totalmente a favor do estamos orando Mas é para orar mesmo Porque tem gente que fala Estamos orando para enrolar Entendeu? Não, para de enrolação Coloca um tempo para oração Nós vamos orar por quanto tempo? Nós vamos orar por um mês? Nós vamos orar por 21 dias? Vamos orar, a gente vai buscar de Deus? Acabou esse tempo? Põe um prazo Acabou esse tempo O que você acha? Então o prazo você põe no início É, põe no início Quando você pede para orar Você já fala Nós vamos orar 3 meses É, exatamente Coloca um prazo que seja de comum acordo Ok, ok E ora mesmo Ora de verdade E acabar esse tempo Eu creio que Deus fala Que Deus mostra Houve uma identificação Deus confirmou Vocês estão sentindo paz em continuar? Então vamos embora E você acha assim Que Deus criou Agora pergunta, gente Apenas Pense Você acha Que Deus criou Uma pessoa específica Para aquela outra pessoa específica? Ou você acha Que Deus nos deu O livre-arbítrio Nessa área também De escolher outra Tipo assim Escolhi Eu me identifiquei Essa pessoa tem o mesmo propósito Não, não Deus indicou Que só existe uma pessoa no mundo Que encaixa com ele Não acredito nisso Eu acredito na liberdade Que Deus dá ao homem De a gente fazer escolhas Eu acredito no livre-arbítrio E que isso envolve Também os relacionamentos E a gente É claro Ao longo da nossa vida A gente vai A gente vai tendo as dicas Daquilo que a gente quer Aquilo que vai encaixar Com a nossa realidade Com a nossa família Não adianta Você gostar do caralho O cara Mas a sua família Não suporta o cara Isso vai dar problema Gente Isso vai dar problema E não é pai e mãe Que está perseguindo Não Eu acho que quando Deus Está no negócio Deus inclina o coração Do pai e da mãe Mesmo aquele pai e a mãe Mais resistente Deus muda O coração do pai e da mãe Quando ele aprova Aquele relacionamento Agora Eu acho que pai e mãe Acaba sendo um termômetro De Deus Porque a gente A gente tem um zelo Muito grande Eu estou falando como mãe Agora A gente tem um zelo E a gente tem uma bagagem Que vocês que são filhos Ainda não tem Então a gente já percebe Coisas que vocês não percebem Principalmente quem está apaixonado Não percebe Quem está apaixonado Fica cego Aí tem aquele conceito de mãe Filha Abre o olho filha Abre o olho filha Abre o olho filha Agora se casou filha Fecha o olho Fecha o olho Você lembra A pastora Renata Valadão Ela sempre fala comigo Abre o olho Exatamente Agora é tempo de abrir o olho Pois é Mas eu acredito nessa liberdade Que a gente tem De fazer as nossas análises De a gente pensar Usar O nosso pensamento crítico E não deixar só o coração andar Agora gente Nossa próxima pergunta A menina está interessada no cara Mas aparentemente ele não sabe disso O que você faz? Você solta o foguete? Você dá um sinal? Fumaça vermelha? Eu acho que Eu acho que tem como você ser sutil Dar uma dica sutilmente Os caras normalmente eles são Meio aéreos Mas tem jeito de uma mulher se fazer entender Quando ela quer Ai meu Deus do céu Tem que pegar uma surpresa Tem que pegar uma coisa Por exemplo Eu lembro uma vez Eu vou usar um exemplo Que eu vi acontecendo O cara gostava Eram amigos Estavam relacionamentos de amizade E tal E ela comprou um bombom E tal Pra ela E falou assim Eu comprei um pra mim Porque eu gosto muito de bombom E eu comprei um pra você Porque eu penso sempre em você Uau Ai Se o cara não leu essa gente É porque aí Sai fora Porque ela não é lesada Ou então Ele não quer entender Se ele não entendeu Depois de uma dessa Ele não quer entender Porque é fingido e bobo Então é hora de sair fora Entendeu? Ele não está interessado Eu acho Se ele não corresponde Depois disso Eu acho que ele já entendeu Só tem uns que fingem de bobo Assim pra Finge de bobo pra cozinhar É Pra cozinhar Ou porque ele está inseguro Ou porque tem outra na julgada E ele não sabe Que está indeciso E vale a pena Você acredita Vamos supor Você tem certeza? Não Tenho certeza Esse cara combina comigo Vale a pena Você vai persistindo Orando Ou você fala Querida Não Eu acho que vale a pena Você orar Orar Mas aí não toma outra iniciativa Não 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 Acho que não Eu acho que você continua ali Conversando com ele Continuando Nutrindo um relacionamento De amizade Entendeu? E nesse relacionamento Você vai medindo O cara vai te passar Se não Ele só te vê como amiga Se ele te passar isso Claramente Querida Aí sim Pula pra outra Entendeu? Não vai ficar alimentando Esperança Agora Às vezes ele está só indeciso Às vezes ele está Num período difícil Ele não quer tomar Uma decisão naquela hora Então fica perto Mas não fica se julgando em cima Às vezes acabou de sair De um relacionamento Depois o tipo Está ferido ainda Tem que esperar o cara se curar Exatamente Ele não quer dar outro passo Errado E tal Agora você tem que perceber Que nesse tempo Que você está perto Sendo amiga dele Que você está sendo correspondida Ao menos com uma amiga Entendeu? Se ele está compartilhando com você Da vida dele De repente pode Pode dar alguma coisa Pode mudar Tá Vamos lá Que a gente tem poucas perguntas Porque depois Todo programa Papo de Todo programa Papo de menina Você tem que fazer Alguma coisa Que é ou de menina Ou de mulher E que é exclusivo Que só você faz Ai Jesus Vamos lá A gente pegou uma dica Do blog da Ana Que tem dicas Apesar de chamar Blog da Ana Mãe Para todo mundo É blog da Ana Para mães E para filhas Também Gente No final desse programa Ela vai ensinar A fazer uma dessas coisas Que eu apaixonei Eu apaixonei Vai ser feito Um produto meu Porque eu quero Ai meu Deus Vamos lá Vamos fazer Mas agora Vamos terminar isso aqui Então uma pergunta Muito polêmica Que A gente não deixou De tirar Porque eu acho Que tem que ser respondido Mas é difícil Meu Deus do céu Tem pergunta difícil Esse negócio Mas vai São duas Na realidade Eu já vou te fazer As duas de uma vez Ok Como que faz Para se libertar Do homossexualismo E Como que faz Para mostrar Para uma pessoa Que não é de Deus Que Deus não fez Ela gay ou mesmo Bom A gente A gente está respondendo Isso aqui E a gente tem O nosso ideal de fé A gente sabe A experiência Que a gente teve Com Cristo A gente crê na Bíblia Como o nosso Manual de fé E crença Para você Que está nos assistindo Não necessariamente Você tem que acreditar Nas coisas Que a gente acredita Mas é nisso Que a gente acredita Nós acreditamos Que plenamente Sem sombra de dúvida Que Deus fez Homem, homem Mulher, mulher Acreditamos Que o que veio Depois disso Foi em decorrência Da construção humana E do 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 distanciamento Do homem Do seu criador Quando o homem Ele fica abandonado Ao seu bel prazer A sua própria vontade A nossa vontade Não nos leva Para Deus A nossa vontade Nos afasta De Deus Por isso que nós Precisamos Ser reconciliados Com Deus Em Jesus Cristo É isso que a gente Fala de conversão É sermos reconciliados Como raça humana Com Deus criador Através de Jesus Cristo Seu filho Foi para isso que Jesus veio Para reconciliar Criador e criatura E tornar criatura Não mais criatura Mas filhos De Deus A Bíblia diz assim A todos Quanto receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Então nem todo mundo Nasce filho de Deus Nós somos feitos Filhos de Deus Em Jesus Cristo É nisso que a gente crê A partir disso Que a gente crê Então a gente acredita Que a questão Do homossexualismo Tanto para homens Quanto para mulheres É decorrente De um distanciamento Do homem Do seu criador O homem Dando vazão O seu prazer A mídia Que estimula Esse tipo de comportamento Muitas histórias De homossexualismo Também vieram Em decorrência Do abuso Abuso verbal Abuso sexual Abuso físico 90% dos homossexuais Que eu conheço São amigos São pessoas Que eu amo Profundamente Quando você vai Escutar a história Veio de uma história De abuso Ou verbal Ou sexual Ou físico A gente percebe Que nunca É algo que Muitas pessoas falam Que nasceram Com isso Mas muitas vezes Vem da história Que essas pessoas Sofreram Exatamente E a sutileza É tão grande Que eles falam Não As pessoas Nasceram gays Mas quando se fala Na ideologia de gênero Em ser homem e mulher Eles falam Não Ser homem e mulher É uma construção Entendeu E isso não é verdade Fisiologicamente Cientificamente Existe a diferença Dos gêneros Você chega Num curso de medicina Por exemplo Pergunta pra ele A questão do gênero Não Na medicina Isso não existe A medicina É homem e mulher Pronto E acabou Você pode perguntar Isso pra qualquer pessoa Que faz Faculdade de medicina Então as diferenças São fisiológicas E são reais Mas essa confusão Mas essa confusão toda Gera uma deformidade Na sua sexualidade Na sua identidade sexual Os abusos Também a curiosidade Porque começou a ser Tão estimulado Pela mídia Que é legal Que é cool Que tá em voga E a pessoa E a pessoa Muita gente Muita gente tá indo Pra homossexualidade Pra experimentar Igual uma droga Eu tenho visto Entendeu Tá indo ver o que é E as pessoas falam Que tem que experimentar Pra saber qual é E hoje em dia No mundo Não tá mais errado Você experimentar Ah tá Fiquei com a minha amiga As pessoas não estão entendendo A gravidade A gravidade disso Porque na verdade Como Deus criou o sexo Foi pra haver Uma conexão de almas também Então quando você Deixa o homem Pai e mãe Uma se a sua mulher E os dois se tornem Uma só carne O plano de Deus Pro casamento É essa junção Na relação sexual E é mais do que uma junção É uma aliança de sangue E o plano de Deus É que isso acontecesse Apenas com um parceiro E apenas dentro do casamento Pra ambos os sexos Não é uma dica Só pras mulheres O plano de Deus É essa pureza sexual Pra ambos os sexos Pra um ser do outro E um se juntar ao outro Numa unidade plena Completa De alma, corpo e espírito Mas o que aconteceu As pessoas Paranançaram O meio de campo todo Nesse distanciamento do Criador E aí A alma do pessoal Tá toda fragmentada Porque dorme com um Dope com outro Dope com outro Dope com outro Tem muitas pessoas Muitos pedaços De alma comigo E isso gente Serve também Pra quem não é homossexual Mas que tem se relacionado Com várias pessoas Sim, a promiscuidade Existe um ligamento De alma E aí é por isso que as pessoas Por exemplo Os caras Eles ficam com uma Com duas Com três Pega todas Pega geral Depois eles querem se conectar A uma E não conseguem Incrivelmente Querem se conectar Com uma mulher Que é pura Que nunca viveu nada Apesar de já ter vivido tudo Tudo E as mulheres A promiscuidade Quanto do homossexualismo E tal É se voltar pra Deus E pôr o pé no caminho Não é uma coisa instantânea Não é uma coisa instantânea É uma área de vulnerabilidade Que você vai ter que lutar com ela A vida toda Todos nós temos áreas De vulnerabilidade Né Então acho que a medida Que nós conhecemos o Senhor Jesus Quer dizer O apóstolo Paulo Que diz a frase Conhecereis a verdade Foi Paulo Gente agora já Vai conceder o vídeo Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Esta é a frase bíblica E A medida que a gente conhece A verdade Que é Cristo Eu sou o caminho A verdade A vida Ninguém veio ao Pai Se não por mim Quando você conhece Cristo Esse seu Aprisionamento Ao seu desejo Ele vai perdendo As forças Agora tem que ser Uma jornada Que o cara Realmente A menina Realmente Queira entrar por ela Não apenas Na homossexualidade Mas também Na promiscuidade A gente tem que decidir Por Deus Entrar nesse caminho E dar passos E avançar nessa direção É um caminho difícil Difícil Mas que a gente tem que persistir Persistir Porque ele é possível Eu já vi transformação Acontecendo em transformação De verdade Eu não acredito Em coisas instantâneas Deus é todo poderoso Para fazer o instantâneo Ele é Mas eu nunca vi Algo que seja instantâneo Nessa área Sendo duradouro Entendeu? Eu acho que é uma jornada Que a gente tem que percorrer É uma transformação É uma mudança De direção De mentalidade E até de caráter E a gente não muda De um dia para o outro Não A gente demora um tempo Para mudar É isso Então vamos lá Que o nosso tempo Está acabando A nossa última pergunta Helena Que veio de um menino Então eu acho interessante Fazer ela Porque por mais que o programa Chame papo de menina Coisa de mulher Tem homens que assistem Eles ficam aí nos espionando Eu acho que eles ficam querendo saber O que a gente pensa É Eu acho legal Eu acho super legal Sinal que eu estou interessado No universo feminino Isso é legal Isso é legal Muito legal Então a pergunta dele é Como e qual é a forma certa De eu chegar na menina Olha A pergunta verdadeira é Como que um boy no são Faz para chegar na princesa Dos olhos de Deus Ai Jesus Primeira coisa Para de se autodefinir Boy no são Gente A gente pega aí Eu sei que tem uma série de palavras Que está na moda A galera pega essas expressões Mas eu acho assim Que boy no são É um derivado de boy magia Eu não acho isso legal não Gente Eu acho que um homem Um rapaz Ele está se tornando um homem Um homem tem que tomar A sua posição de homem E o homem tem que chegar junto Sem medo gente Se o cara gosta da menina Ele tem que tomar uma atitude Tira um homem Que está gostando de uma menina Ele vê que ela tem potencial Para se tornar namorada Possível esposa Então ele tem que chegar perto E falar Olha estou gostando de você Queria ter uma oportunidade De te levar para jantar Eu quero sair com você Eu quero te conhecer melhor Ouviu? Pegou minha música? Se quer me namorar Me leve para jantar Eu acho que é aí Entendeu? Ele chega junto Com delicadeza Olha gente É ser homem Mas ser um líder De uma maneira gentil Abra a porta do carro Abra a porta do carro Seja gentil Não seja grosseiro E fala Eu estou gostando de você Eu acho você uma menina interessante Queria a oportunidade De conhecer melhor Será que a gente pode sair Para jantar? Para almoçar? Enfim Jantar Ela prefere jantar Fica a dica aí Então eu acho que O rapaz Ele tem que ter essa atitude Sabe o que está rolando? A mulher Ela cresceu tanto Em tantas áreas Que a gente gerou Uma acomodação Para uma charal Entendeu? E essa acomodação Ela está em muitos níveis Ela está no nível financeiro Ela está no nível emocional Os caras não se decidem nunca Os caras não querem pagar as contas Querem rachar as contas Entendeu e tal Eu gosto da modernidade Mas desde que Ela não Desconfigure Uma atitude de um homem Eu gosto de um homem Que abre a porta para mim Eu gosto de um homem Que me coloca no canto Da calçada Eu gosto de um homem Que me dá um beijo na testa E põe a mão na minha cintura E me faz arrepiar Entendeu? Gente, pega essa É essa aí Os caras estão indo muito Ou estão indo muito dentro Já chega querendo resolver a parada Ou estão muito recuados É Covardes mesmo Entendeu? Não Vai lá cara Seja homem Chega junto A menina com delicadeza Com gentileza Com cavalheirismo Leva ela para jantar Escuta o que ela tem a dizer E a menina vai escutar O que ele tem a dizer E de repente pode nascer Um relacionamento lindo Mas eu acho que Os caras tem que voltar A ter mais iniciativa Esse crescimento da mulher Acabou acovardando o homem Entendeu? E para eles está muito fácil De repente Entendeu? Eu não pago mais a conta Eu não preciso de casar Para levar ela para a cama De repente ficou fácil demais Para os caras Entendeu? E eu acho que Nós como mulheres É que temos que repensar Para fazer com que eles Tenham atitude Exatamente Eu não sou bijuteria Eu sou uma joia rara Então se você quer merecer Essa joia Tem que agir com Atitude Postura De quem realmente deseja Adquirir Comprar Uma joia de caro valor E não é com dinheiro Que se compra isso É com uma atitude gentil E com um investimento Como Deus faz com a sua igreja Como Jesus faz com a sua igreja Cuidando, protegendo Promovendo Ouvindo o que tem a dizer Fica a dica aí Então gente Nosso tempo infelizmente acabou Helena Obrigada A gente vai ensinar ainda A fazer o salto Vou ter que contar A gente vai ensinar A fazer o salto Para o salto Transformar o seu salto Que estragou Em um salto que pesca Se a gente não tiver tempo Nesse programa de fazer Você não vai poder perder O próximo programa Onde a Helena vai ensinar A fazer o salto Beleza Mas porque esse papo Foi muito bom E a gente precisava De tudo que foi falado aqui Obrigada Obrigada você, Lu Foi ótimo estar com você aqui Então gente Até o próximo Papo de menina Coisa de mulher Você gostou desse vídeo? Então se inscreva aqui No canal Se inscreva Para assistir todos os próximos E dá o seu like Tchau, tchau Tchau